Música Eu vim lá de São Luís para curtir a amostra, eu gosto muito de cinema Vim de Sorocaba, venho na minha programação, já escolhi aí uns 30 filmes pelo menos dos 300 e tantos que vai passar A primeira vez que eu venho, eu já vim aqui, mas na amostra é a primeira vez A programação é bastante alargada e muito intensa, são muitos filmes no mesmo dia, é impossível acompanhar Tiro férias nessa época para poder assistir a amostra Música 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 É muito interessante para mim, screenar o filme aqui, porque eu acho que a audiência é completamente diferente Nós vamos ver Música 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 Me intriga muito quanta gente vendrá, se há cinco eu já estou muito contenta E tenho um pouco de nervos, na verdade, mas nada, muito contente igual A expectativa é grande né, porque a amostra é um evento que faz parte do calendário internacional né De cinema, de mostras, de festivais, muito importante Então a gente tem aqui um público diferenciado, porque gosta e aprecia muito o cinema Me dijeram que o público é muito cinéfilo, que ele gosta do cinema A minha expectativa principal é que a sala esteja cheia né, e depois que não saia ninguém durante a sessão E no fim que haja boas perguntas para responder Simplesmente compartilhar esta mirada íntima e, digamos, profunda de Colômbia e de Jericó E este povo que eu queria transmitir e preservar com o público no Brasil e em La Mostra A sessão foi fantástica, técnicamente impecável, adoré, realmente Como directora, o ciclo se cierra quando uma pode ver a reação da gente Achei que o público estava muito interessado, muito bem, estou muito feliz É um meio de um mundo aqui para mim, porque é a minha primeira vez na América do Sul Para mim é um festival realmente maravilhoso, um dos meus festivais favoritos Uma invitação a um festival como este é super importante Sensacional, eu como estudante de cinema, né, muito gratificante esse espaço que a Mostra dá de receber todos os filmes Eu gostaria de chamar ao Prêmio Humanidade desse ano da Mostra, da 41ª Mostra E o realizador desse filme importantíssimo, lindo, o Ayo Ue Obrigado Obrigado O filme que vocês acabaram de ver é o primeiro documentário em longa metagem dele Esse filme é uma jornada pessoal É uma jornada comercial em teatro, mas a ideia que a gente tem que fazer em teatro É realmente reachar um público mais amplo E o profissional que vem para mim Vai ser donado para essas organizações que estão trabalhando na fronte É algo que você não poderia imaginar E como as pessoas podem tomar essa jornada muito perigosa Então eu acho que globalmente a situação está ficando muito mais difícil para os refugiados hoje Não só em Europa, mas também nos Estados Unidos A arte é também para falar das coisas da realidade, para falar das coisas do mundo A arte não é apenas um elemento decorativo, ela é um elemento de ação Olá, eu sou Kim Ek Peri Eu sou a função de diretor do filme Il Sopra Vento on the Quer É sobre a liberdade de escolha ou algo assim A liberdade contra a responsabilidade Eu já participei como diretora de fotografia E hoje eu estou pela primeira vez como diretora de longa-metragem participando dessa mostra É uma grande conversa com meu pai É um filme que se constrói em um relacionamento de duas pessoas que pensam diferentes Que da longa-metragem participando dessa mostra Que da longa-metragem participando dessa mostra